E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir na nossa série de vídeos, isso, vídeos para você, sócio operador. Aqui, Marcondes, muitos sócios novos entrando todo momento, muitos vão ver esse vídeo depois. Aqui, Marcondes, Folder, CEO e sócio operador do Garupa, a maior empresa de mobilidade 100% brasileira. Seja bem-vindo, você sócio novo e os nossos sócios mais antigos. Um abraço e vamos para cima. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto muito, muito interessante. Tem muito a ver com a operação do nosso negócio no dia a dia na nossa cidade. Se nós não formos para tratar o nosso negócio como realmente ele é, uma empresa, para levar ele todo dia, a cada degrau, a cada crescimento, não é um negócio, não é uma empresa. Isso tudo precisa ser planejado. Lembra daquele funil que eu já falei para vocês? Planejamento, estrutura e execução. E eu quero que você, sócio operador, tenha. Você precisa ter isso muito claro, porque senão você não vai conseguir vencer o concorrente. Não tem como vencer o concorrente se você não tiver planejamento, estrutura e execução. Bora fazer? Fala aí pessoal, tudo bem? Então, Marcondes, folder, CEO e sócio operador do Garupa. Aqui no Garupa, nossa empresa, aplicativo de mobilidade, a gente pratica e ajuda, ensina os nossos sócios a evoluírem. Então, é isso que eu quero, é isso que todo o nosso time da empresa Garupa quer. Ela coloca a mão na massa para passar para vocês o máximo de credibilidade, o máximo de confiança, para você poder operar na sua cidade um aplicativo de mobilidade. Presta bem atenção ao fundo de mim, essa aqui é a minha operação na minha cidade. Eu sou fundador, CEO e sócio operador. Então, eu tenho o dia a dia da operação na mão para passar para vocês. E hoje nós fizemos um evento aqui e sempre tem motorista, sempre vem motorista, sempre o nosso cliente vem ao nosso encontro, vem pegar um material, vem tomar um café, vem usar o banheiro. Então, é assim que nós somos, nós nos apropriamos da cidade, a nossa marca na cidade, ela tem que ser completa. Nós temos que movimentar sócio, de um envelope a uma pessoa. Então, olha só que maravilha, essa é a nossa base, é a nossa base aqui na cidade onde eu sou sócio operador, que é em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. E estou convidando vocês, convidando vocês, sócios, a se apossarem, a tomarem propriedade desse conhecimento da nossa equipe. Você precisa participar, você precisa estar o dia a dia da sua operação. Não tem como você cobrar um colaborador se você antes não ensinar ele a fazer, não mostrar para ele o caminho. Ele não nasce aprendendo a trabalhar com o aplicativo de mobilidade e, fundamental, ele não nasce aprendendo a trabalhar com você. Ou você acha que o meu time todo, hoje são 70 colaboradores na empresa, você acha que o meu time todo nasceu sabendo trabalhar comigo? Não. Todo dia você tem que ensinar um pouquinho, todo dia você tem que aculturar e melhorar a performance desse colaborador. Então, você que é sócio e está vendo esse vídeo, esse negócio só anda, só funciona se você colocar a mão na massa. Você que ainda não é sócio e está vendo esse vídeo e quer vir trabalhar com a gente, já sabe que não existe milagre. Existe sim trabalho profissional e dia a dia. Vamos lá? Vem ser sócio operador, o Garupa. Vem trabalhar na maior empresa de mobilidade 100% brasileira. Garupa, para cima, sempre! Essa marca iniciou, ela iniciou, essa marca iniciou com uma pessoa, lá em 2016 com o Marcones. Mas essa marca só pode chegar na marca de um milhão de corridas, mês, não é só com o Marcones. O Marcones não faz mais nada. É com um time, um grande time. E aí, nós chegamos à marca de uma corrida lá, só o Marcones. Depois, dez corridas, só o Marcones. Depois, nós chegamos com uma equipe, com um time, a 500 mil corridas. E agora, nós queremos chegar à marca de um milhão de corridas. E é aí que eu convido você, que faz parte do meu time, colaboradores do Garupa, time interno. Vamos buscar essa marca? Vamos buscar essa marca de verdade? Um milhão de corridas em um só mês? Você, cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, você tem certeza que quer deixar o teu nome nessa empresa? Quer fazer a história dessa empresa? Quer, eu tenho certeza que quer. Se você fez a seleção e vem até aqui e está trabalhando hoje dentro da nossa empresa, nossa TI, nosso mediador, toda a equipe de marketing, toda a equipe de expansão, toda a equipe de CEAS, todos os líderes que têm nessa empresa, querem fazer, deixar essa história. Eu deixei a marca de um milhão, quer realmente? Então vamos junto. Estamos juntos nessa caminhada. Eu estou junto com vocês. Vamos buscar essa marca. Vamos sair dessa pandemia mais forte do que nós entramos. Vamos colocar essa empresa onde ela merece. Uma empresa brasileira. Uma empresa que começou com um cara só. E que hoje tem 70 ligados diretamente a ele e mais de 60 mil indiretamente, gerando empregos para todo o Brasil. Eu quero agradecer a vocês por ter chego até aqui. Mas agora daqui para frente eu quero pedir para vocês um pacto. Vamos levar essa empresa para o topo, para a liderança do Brasil. Em qualidade, em atendimento, em serviço. Eu não tenho dúvida que todos os profissionais que estão dentro da nossa empresa hoje têm capacidade, têm condições de levar a essa marca de um milhão, um milhão de corridas no nosso Brasil. Tá certo? Nós temos aí as células ágeis. Nós temos um processo democrático. O melhor processo é nós que temos hoje. Pode ter certeza. E eu já corri várias empresas. As células ágeis. Aquela avaliação de você avaliar e ser avaliado, mesmo sendo um líder, tem total condição de ajudar você a crescer dentro da nossa estrutura, dentro da nossa empresa. Então vamos lá. Coloca a mão na massa. Chama o seu líder. Chama aquele colega do lado e diz, vamos fazer um milhão? Vamos botar essa marca num milhão? Vamos botar o meu nome aqui? Vamos deixar o nosso nome aqui? Vamos embora? Vamos para cima? Posso contar com vocês? Então estamos juntos. Pode contar comigo. Marcondes aqui e todos vocês aí. Nós vamos fazer a marca de um milhão até dezembro. Para cima. Sempre. Fala pessoal, tudo bem? Marcondes Trindade aqui. Folder, CEO e sócio-operador do maior aplicativo de mobilidade do Brasil. Isso mesmo. 100% brasileiro. Garupa. Eu quero falar para você, que é candidato a sócio-operador do Garupa. Presta muito bem atenção na minha fala que eu vou ter diretamente com você. Esse vídeo chegou até você. É porque você procurou a nossa empresa, a nossa, ou o nosso pessoal te prospectou, ou tu tem um potencial. Mas assiste esse vídeo e vê se realmente tu quer esse grande desafio. Primeiro, eu vou te dar três motivos para tu ser meu sócio. O primeiro deles é que tu vai trabalhar comigo. Eu sou fundador, eu sou CEO e sou sócio-operador. Então eu tenho todos os caminhos do meu negócio. Nós somos uma empresa que aquilo que falamos, aquilo que ensinamos, nós praticamos. Então esse é um grande motivo. Quando tu for te unir a uma empresa, procura bem cadê o fundador dela, onde está o dono dela, o que ele está fazendo nesse momento. Se tu for investir o teu tempo nessa empresa, colocar o teu dinheiro nessa empresa, que são produtos valiosíssimos que tu tem. Onde é que está o fundador? Onde é que está o dono? Já fez essa pergunta? Segundo motivo, o mercado de mobilidade no Brasil. O modelo de negócio que o Garupa tem, que é um sócio-operador em cada cidade do Brasil, é um modelo único. Hoje no Brasil ninguém mais tem o nosso modelo. Hoje já somos mais de 160 sócios espalhados pelo Brasil. Então esse modelo é aquele modelo que partnership, quanto mais você dilui o seu negócio, maior você fica e mais rápido ele cresce. Então esse é o segundo motivo, para te convidar para vir para o lado de cá. Mas o terceiro motivo é, é taxa zero. Como assim, Marcones? Você sócio-operador do Garupa não é franquia, não. Nós não somos franquia. Então tu não tem que pagar 300 mil, 50 mil, 100 mil. Tu não tem taxa de franquia, tu não tem taxa de adesão, não tem nada disso. O que tu tem é que passar por uma triagem muito forte, feita pela expansão, pelo time do Vinícius. E aí sim, você entra para o lado de cá para aprender a fazer o negócio e crescer. Aí só vai depender de você. Porque as três próximas perguntas, os três próximos itens, realmente é para te desafiar. Desafiar na raiz. Primeiro, você quer realmente fazer parte da transformação da vida das pessoas? Porque é isso que tu vai fazer na tua cidade. Tu vai transformar a mobilidade da tua cidade e as pessoas que trabalham comigo, contigo, na cidade. A vida delas. Tu vai fazer uma transformação. Tu está disposto a fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Tu tem coragem? Coragem mesmo? Coragem para tirar o teu sábado de festa? O teu domingo de família? As tuas noites de sono? Tu tem essa coragem? Tu tem certeza? Porque se tu quer ser empreendedor no Brasil, tu quer ser empreendedor na nossa empresa, tu tem que ter coragem. E a terceira e última, tu tem disciplina para ser sócio operador da nossa empresa? Disciplina é fazer todo dia a mesma coisa. Mesmo ela sendo chata, ruim e cansativa. Isso é disciplina. Se tu tem resposta para mim dessas três últimas perguntas, vai lá embaixo, chama o Vinícius, chama a equipe da expansão e diz, eu quero ser dono do meu negócio. Eu quero sair da pandemia e não esperar a pandemia passar. Eu quero ser sócio operador do Garupa. Fica aqui. A minha dica para você que está vendo esse vídeo, que veio até nós e que recebeu esse vídeo de alguém. A minha dica é seis, seis itens aqui que eu falei para vocês. Se tiver coragem, vem ser sócio operador, vem trabalhar no Garupa e vamos tirar e vamos crescer esse nosso país. Valeu? Para cima, sempre! Fala pessoal, tudo bem? Marcones Trindade, folder, CEO e sócio operador do maior aplicativo de mobilidade do Brasil. Isso mesmo, 100% brasileiro é Garupa. Quero te fazer um convite. Você quer trabalhar numa empresa de tecnologia? Uma empresa de inovação? Num dos mercados que mais cresce no mundo e principalmente no Brasil? Brasil, então você quer trabalhar comigo, então você quer vir para o lado de cá, quer ser empreendedor. Então vai aqui embaixo rapidão, entra em contato e leva o maior aplicativo de mobilidade para a sua cidade. Valeu? Para cima, sempre! Fala aí pessoal, tudo bem? Marcones Trindade, folder, CEO e sócio operador do maior aplicativo de mobilidade 100% brasileiro, Garupa. Eu quero te fazer um convite. Você quer trabalhar numa empresa de tecnologia com inovação e num dos mercados que mais cresce no mundo e principalmente no Brasil? Então você tem que vir para o lado de cá e ser empreendedor na sua cidade. Não tem taxa de franquia, não tem taxa de adesão. Eu não vou falar mais nada. Vai aqui embaixo, clica aqui e entra em contato com a gente. Vem ser empreendedor. Para cima, sempre! Fala pessoal, tudo bem? Marcones Trindade, folder, CEO e sócio operador do aplicativo de mobilidade que mais cresce no Brasil, Garupa. O aplicativo 100% brasileiro. E eu estou aqui para te fazer um convite. Quer ser empreendedor? Quer trabalhar numa empresa de tecnologia? Numa empresa de inovação? Quer vir trabalhar no mercado que mais cresce no mundo e principalmente no Brasil? Então você quer ser empreendedor de um aplicativo de mobilidade? Não tem taxa de tecnologia, não tem taxa de adesão e eu não vou dizer mais nada. Mas vai aqui embaixo e clica. Entra em contato e descobre como é que é ser dono de um aplicativo de mobilidade na sua cidade. Valeu? Para cima, sempre! Fala aí pessoal, tudo bem? Marcones Trindade, folder, CEO e sócio operador do aplicativo de mobilidade Garupa. A maior empresa de mobilidade 100% brasileira. E eu estou aqui para te fazer um convite. Quer trabalhar numa empresa de tecnologia? Uma empresa de inovação? Num dos mercados que mais cresce no mundo? Vem ser empreendedor no aplicativo de mobilidade Garupa. Não tem taxa de franquia, não tem taxa de adesão e eu não vou falar mais nada. Clica aqui embaixo. Clica aqui embaixo e entra em contato com a nossa equipe de expansão e vem ajudar o nosso país a crescer. Para cima, sempre! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcones Trindade, eu sou folder, CEO e sócio operador do aplicativo de mobilidade Garupa. Hoje, um dos maiores aplicativos de mobilidade do Brasil. Hoje, nós já estamos em mais de 500 municípios, são 160 sócios espalhados pelo Brasil. Mas o que eu estou aqui hoje para falar para vocês é de um assunto muito importante, que chama economia local. Nós precisamos, sim, fomentar a nossa economia, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, eu quero entrar nessa campanha de cabeça. Use os nossos produtos, compre os nossos produtos dos fabricantes locais, principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo de pandemia. E pensando nisso, o Garupa como aplicativo de mobilidade, nós já temos 4 anos de operação praticamente em todo o país. Pensando nesse mercado, nós trouxemos ainda em pandemia o Garupa Food, que é uma ferramenta, lojistas, lancheria, mercado, todos sabem a importância que teve na pandemia você poder pedir as suas compras, pedir os seus produtos e ficar no conforto da sua casa e não ter como sair. Então, o Garupa Food, a nossa empresa, foi lançada bem nessa pandemia. Então, você que é empreendedor, micro, que tem uma lancheria, que tem um restaurante, que tem uma farmácia, que tem esse mercado, procure os nossos canais, venha trabalhar junto conosco o nosso mercado. Nós estamos em várias cidades do Brasil, vai ter aqui na descrição quais as cidades que nós estamos operando. Então, o nosso aplicativo é de mobilidade e também ele é de food. E contamos com você, empresário, usuário, pra quê? Pra fomentar a economia local, ou seja, movimentar o nosso dinheiro, valorizar a nossa cultura e o nosso dinheiro. Contamos com vocês, Garupa Mobilidade, Garupa Food, juntos pelo Brasil. Valeu? Pra cima! Fala, pessoal, tudo bem? Marcones Trindade, folder CEO e sócio-operador do aplicativo de mobilidade Garupa. Estou passando aqui pra dar um recado pra você, lojista. Você que tem aquela lancheria, padaria, mercado, farmácia. Nós lançamos o Garupa Food. Isso, Garupa Food. O aplicativo do Garupa, no mesmo mapa, tem lá Garupa Food. E nós temos muitos clientes na sua cidade. Coloque a sua loja, traga a sua loja pra dentro da nossa mobilidade, do nosso aplicativo de mobilidade. E tenho certeza, hoje não tem uma empresa no Brasil que praticam os valores que nós, do Garupa Food, fazendo todos os nossos cálculos, somos uma economia brasileira, somos uma empresa brasileira, fazendo todos os nossos cálculos, deixamos o menor valor pra você. Deixar o seu negócio online, junto, da maior empresa de mobilidade, 100% brasileira, que é o Garupa Mobilidade. Então dá uma olhadinha aqui na descrição, procura ali, clica ali, Garupa Food. Vem com a gente, vamos fazer o nosso país, vamos fomentar a nossa economia, economia local. Valeu? Obrigado, pra cima, sempre! E aí, pessoal, tudo bem? Vira a minha camiseta aqui? Então, Garupa Food, sócio, presta atenção, presta atenção, cavalo passando enciliado. Nós entramos na pandemia, tiraram das ruas as pessoas, que era a nossa mobilidade, que era 100% do nosso foco, com uma pandemia. Agora estão falando em terceira onda, em quarta onda, imagina! É uma insegurança atrás da outra. Garupa Food te traz uma grande insegurança de tu, pelo menos, ter ali uma renda. Te organiza um pouquinho, aperta um pouquinho, coloca alguém ali pra cuidar disso. Mercadinho, lancheria, aquela lancheria do vizinho, aquela lancheria, nossa pizzaria, coloca tudo pra dentro, cara! Não tem nem taxa de adesão o negócio e não estão conseguindo fazer por quê? Tem que ter um motivo. Agora, a minha função aqui é abrir teu olho, é te dizer que se a pandemia vier de novo e tu ficar só com o passageiro, nosso negócio acabou, o meu negócio acabou, o seu acabou, e aí? Não precisa esperar chegar a pandemia pra você tomar essa decisão. Toma agora, vai fazendo devagarinho, vai escalando, começa com uma loja, duas lojas, faz uma divulgaçãozinha, aprende a lidar com a ferramenta, com o negócio, mas uma coisa eu não tenho como ligar pra vocês. Lá no aplicativo de mobilidade, lá tem o Food e tem o Corridas. O Food da cidade de vocês, nossa, tem tanto toque ali, tanto clique ali, porque o pessoal é curioso, o pessoal clica ali pra ver o que que é. E quando ele clicar ali e abre um card dizendo que tem um lanche com preço acessível, ele vai comprar. Aproveitem esta ferramenta por completo, mobilidade, Food, Moto Delivery, coloquem moto pra dentro, ah, moto, Marcondes, moto, o motoqueiro me incomoda. Incomoda quando tu faz uma má gestão. Má gestão te leva à incomodação. Mas como vocês são profissionais, são bons gestores, vocês não vão ter incomodação. Moto Delivery é que nem carro. Coloca pra dentro com as mesmas regras, o mesmo motorista, com as mesmas regras, e você leva desde um envelope na tua cidade até uma pessoa. Tirou a pessoa, você continua levando envelope. Pandemia vem, tirou as pessoas, você continua levando envelope. Tirou as pessoas, você leva o envelope, e ainda vende comida pelo Garupa Food. Sócios, vamos lá, organiza, agiliza, coloca essa ferramenta no mercado, olha o tamanho da ferramenta que tu tem nas mãos, e de graça, sem custo. Presta muita atenção nesse recado aqui, porque vale muito a pena. Conversa lá com a Fabiana e o time dela, que eles estão prontos e à disposição de vocês. Vamos pra cima. Eu sou sócio operador, você sabe disso, né? O meu Garupa Food vai bombar. Valeu? Pra cima, sempre! E aí, pessoal, tudo bem? Provavelmente, se tu tá assistindo esse vídeo, é porque você faz parte de uma das maiores empresas de mobilidade do Brasil. Você passou por todos os processos de seleção, e num país como o nosso, que não tem muitas oportunidades, né? Que a gente sabe disso, você tá recebendo uma grande oportunidade de trabalhar na nossa empresa, de trabalhar com esse time gigante, que hoje, depois de quatro anos, a gente conseguiu conquistar, tá bom? E eu vou te explicar mais nesse vídeo. Mas eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Marcondes Trindade, eu sou o fundador da empresa, hoje sou o CEO da empresa. Quero te dar as boas-vindas na nossa empresa, na nossa organização, certo? E te dizer que você tem três grandes... três grandes pilares, três grandes desafios na nossa empresa, tá? Eu vou contar um pouquinho pra você como é que eu iniciei esse projeto. Esse projeto eu iniciei em 2016, sentei na minha mesa, na minha sala, coloquei na minha cabeça e no meu coração, na minha alma como um todo, que eu precisava entrar nesse negócio, que eu precisava construir algo, não sei se essa é a palavra certa, mas que vai ajudar as pessoas. Mas eu acho que pra mim mesmo, sabe? eu precisava construir algo que me desse prazer, que me desse satisfação. Eu já tinha minha empresa, tinha lá os meus resultados, mas eu queria algo grande. E o Garupa é algo grande, é um sonho que eu consegui realizar e tenho conseguido realizar. mas só que eu só iniciei esse sonho, comecei ele, você tá entendendo? Agora, pra tocar ele, pra levar ele pra onde ele merece estar, que é na liderança do mercado de mobilidade do Brasil, aí sim, pra isso que tu foi contratado. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, mas pode ter certeza que a tua dedicação, o teu trabalho, na nossa empresa, vai ser muito bem reconhecido. Por excelentes profissionais que a gente já tem aqui, que trouxeram a empresa até aqui, e agora por ti, pelas tuas mãos, pelo teu trabalho, nós vamos seguir até a liderança do mercado no Brasil. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo novamente. Bom, Marcondes, iniciei lá em, esse projeto da mobilidade, lá em Santa Maria, tá? E nós somos o pioneiro, no Brasil. Nós fomos o primeiro a fazer esse modelo, esse aplicativo, e também esse modelo de sócio-operador. Um franqueado em cada cidade do Brasil, tá? Que aos poucos, tu vai te familiarizando aí com os times. Não sei se tu vem pra área de TI, ou pra área administrativa, mas eu tenho certeza que tu vai passar em todos os setores. E o pessoal me pediu aqui, pra te dar esse recado de boas-vindas. Mas eu também não posso deixar de te dizer três coisas muito importantes, que é pra o teu sucesso dentro da nossa empresa. Certo? Primeira delas, coragem. Como assim, Marcondes? Eu vou ter que enfrentar um leão? Vai. Vai ter que enfrentar um leão todo dia. Tu sabe que tu já enfrenta um leão todo dia, né? Trabalhando nesse nosso país. Mas a coragem é fazer o que poucos fazem, cara. É o que eu digo assim, é assumir riscos e entregar as suas tarefas. Sabe o que eu digo pro pessoal que trabalha comigo? O cara que chegar pra mim, a pessoa que chegar pra mim e dizer assim, ah, eu não vou conseguir te entregar isso aqui porque o fulano não entregou a parte dele. eu não converso com esse profissional. Eu, pra mim, ele nem me disse isso. Isso entrou no ouvido e saiu no outro. Pra mim não valeu esse registro. Porque eu não aceito uma pessoa que me diz que não terminou o que ela tinha que fazer porque a outra pessoa não entregou pra ela. Se você chega pra um colaborador seu, pra um colega de trabalho seu e diz, olha, eu preciso desse material aqui. pronto. É porque aquela pessoa tem condições de te entregar esse material. Se não, você chegava e juntava os dois e dizia, ó, vocês dois, eu preciso desse material. Entendeu? Mas eu como líder, eu vou te entregar algo que eu sei que tu tem condições de entregar. Então, isso que eu digo é coragem de que se alguém te atrapalhar, tu passar por cima. Sabe? No bom sentido da palavra. Mas tu pegar e dizer, não, eu preciso entregar. Então, se o outro não me entregar, eu vou fazer, mas vou entregar a minha parte. Ok? Disciplina. Disciplina. Comprometimento. Sábado, depois do horário expediente. Aquela disciplina que tu tem contigo mesmo. Saber que tem aquilo, aquele trabalho que tá contigo depende do sucesso de outros setores da empresa. E tu tem a disciplina de trazer isso pra ti e ficar aqueles cinco minutinhos a mais, sabe? Aquele sábado que tu queria, mas eu vou ficar porque eu sei que eu tenho que entregar porque isso aqui gera resultado pra outras pessoas. E isso é uma disciplina comigo mesmo. A disciplina de saber que se eu entregar, a empresa tem sucesso e eu tô ajudando também os meus colegas. Tá bom? E tem um item aqui que é fundamental. Que muita gente não gosta. Concordo. Mas pessoal, nós somos uma empresa. O nosso fator é resultado. O nosso combustível é resultado. O nosso coração é resultado. É lucro. Nós somos uma empresa. Então você tem que ter ambição pra trabalhar com a gente. Você tem que ser ambicioso. Você tem que querer crescer. Você tem que querer subir, se desenvolver, passar por cima do CEO, de quem for, chegar na minha cadeira, sentar na minha cadeira e dizer, dá licença, Marcondes, mas eu sou o melhor. Isso é tudo que um gestor, um líder, como eu, da minha geração quer. É que as pessoas, elas se revolucionem. Elas assumam o lugar que a gente iniciou no projeto, tá entendendo? Então tem que ter ambição. Você precisa ser uma pessoa ambiciosa pra trabalhar numa empresa grande, numa empresa cheia de oportunidades que nem a nossa. Certo? Muito obrigado. Marcondes Trindade. Folder, CEO e sócio-operador do maior aplicativo de mobilidade do Brasil. Vamos pra cima. Vamos pra cima, hein? Valeu? Poder, CEO e sócio-operador A CIDADE NO BRASIL